Salve, salve amigos da Criptomoeda, Joe Cripto na voz e de todo o canal The Cripto News. Vamos com mais um vídeo? Inscreva-se no canal The Cripto News, eu conto com a sua inscrição. Inscreva-se. Top, brabo aí, você é uma lenda, né? Se inscrevendo aí no canal, a gente aqui se comunicando de maneira extremamente informal, como se estivéssemos juntos aí corpo a corpo, conversando, jogando conversa fora. E é isso, torne-se membro aí um colaborador ativo e vamos falar do Breeze. Bom, o Breeze, já estávamos falando aí nos últimos dias, falamos aqui sobre o Breeze, tendo a ousadia de falar de que 40 bilhões de capitalização de mercado seria algo extremamente fácil, né? Parece ser fácil. Quando a gente olha na prática, realmente vai parecer um pouco mais fácil comparado às outras cripto, já que o Breeze vem construindo projetos inacreditáveis. E é que o Breeze, mais uma vez, entrando em contato conosco aqui, né? Se manifestando aí sobre acontecimentos futuros. Então, a gente vai ver nesse momento o que o Breeze está apostando. Para você ter noção, primeiro, né? É bom deixar aqui bem claro que primeiro o Breeze falou que o objetivo concreto é colocar entre as top 10 melhores criptos, né? Tendo aí uns 10 bilhões aí de capitalização de mercado. Mas na comparação direto com o BNB, que o Breeze, você vai se comparar direto com o BNB, já que o Breeze, ele quer se tornar um BNB, né? Basicamente, aí uns 40, 45, 46 bilhões de capitalização de mercado. Seria a comparação atual. Se o Breeze, ou melhor, o Breeze, para atingir esse marco, teria que, no mínimo, cortar 3 de seus 6 zeros, né? Aí, o Breeze estaria aqui, no meio aqui do BNB, aí, no meio dessa rapaziada. O Breeze teria tamanha ousadia? O perfil foi lá na rede social e disse que é extremamente fácil isso. Parece um negócio bem fácil, né? É como se você fosse buscar o Ethereum, né? Rapaziada, 45, 46 bilhões é muita coisa. Eu nem sei como Shiba conseguiu o tamanho feito, né? É complicado. Bom, está aqui o Breeze se manifestando assim, ó. Qual é o próximo anúncio na próxima semana? Lembrando que vai daqui a pouco, né? Agora é 9h46, aí, o vídeo vai estar sendo postado aí umas 11 horas para vocês, né? É uma sequência de vídeo que eu gravo até publicar, né? Então, digamos aí que... Semana que vem, né? Vai bater sexta-feira, vai vir sábado ou domingo, a partir de segunda aí, semana que vem. Qual é o próximo anúncio, né? Na semana que vem, pode comente a resposta. Os 10 vencedores sortudos receberão um pouquinho de Breeze, aí, 129 milhões, né? Eu não vou ficar de fora, tá? Então, está aqui, ó. Listagem na Binance. Na Binance, não, perdão. Na Braze. Lógico que é listagem. Sabe por quê? Porque eu já sei que o perfil já estava querendo listar, né? Que projetos devemos listar, que não sei o quê. Ah, porque a gente está aqui passando a notícia, né? Aí, aqui, fala aqui do Dex, NFT Marketplace, né? Também fala outra coisa. Já vou clicar aqui, ó. Listagem, né? E, tá aí, né? Eu vou comentar aqui, listagem aqui, né? Exchange, né? Exchange aqui. Eu tenho que participar. Listing, tá? Listing. Este teclado já está tudo apagado aqui. Tem que comprar um teclado novo, hein? Listing. E é isso. Aí, eu vou marcar a Braze também. Marcar a Braze, é claro. Tem que marcar. Sabe, ele chega aí e fala. Você foi vencedor. Manda aí a sua carteira. Aí, eu já tiro onda. Pronto. É isso. Porque eu já sei que o perfil já estava querendo listar aí, né? Então, coisa pra semana que vem, com certeza, vai ser uma nova listagem. A galera aí vai gostando também no NFT, né? Vamos ficar de olho aí. Mais de quase 2 mil likes, né? 88 mil visualização. Braze nunca esteve tão bem. Daqui a pouco o perfil vai dar uma explodida e vai alcançar diversos seguidores já já, né? Vai vendo. À medida que é bom sempre trazer isso aqui pra vocês, que as parcerias continuam se expandindo. Ó. Uma parceria aqui, tá? Outra ali, outra ali. Na verdade, é tudo a mesma coisa, né? Mas, aqui também é tudo a mesma coisa. Tem outra aqui, tem outra ali. Descer daqui a pouco tem outro por aí. Tem outra aqui. E assim vai indo aí. Braze construindo aí. Parceria. Tentando chegar a mil parceiros. É isso. Braze atualizado aí pra vocês, tá? Um abraço aí para o Unicórnio Drive. Um abraço para a Baby of Games, né? Titular fiel. Tamo junto. Muito obrigado. E a galera inscrito de Baby Dogecoin aí se comunicando sempre com The Crypto News, né? Galera aqui do Marshmallow. Tem que afastar essa galera aí do canal, né? E é isso. Vamos lá. Pô, ele tem que ter muita calma que devagarzinho a gente vai tirando essa rapaziada aí, né? Sem estresse. Um abraço aí para Daniel e também para Alessandro. Alessandra aqui se comunicando bem aí em relação a Baby Dogecoin, né? Nesse vídeo a gente falou mais de Dogecoin, onde a galera veio aí soltar o jibutizão, né? E é isso. Seu comentário aí é sempre importante. Comente nos próximos vídeos. Tamo junto a nós. Um abraço. Fui.